Com dedos a ferrugem Vinha no jornal Os braços do sono Procuram quimera Com dedos a ferrugem Com dedos a ferrugem Vão para outra paragem Ninguém os pedia Vão para outra paragem Vão para outra paragem Vinha no jornal Fias de Madeira Foram encontradas Ontem no mar do norte Ontem no mar do norte Vinha no jornal Os braços do sono Procuram quimera Com dedos a ferrugem Com dedos a ferrugem Com dedos a ferrugem Vinha no mar do norte Vinha no jornal Com dedos a ferrugem Vinha no jornal Com dedos a ferrugem Com dedos a ferrugem